O Patinho Feio Era uma vez uma mamãe pata que teve cinco ovos. Ela esperava ansiosamente pelo dia em que seus ovos quebrassem e deles nascessem os seus queridos filhos. Quando esse dia chegou, os ovos da mamãe pata começaram a abrir um a um e ela alegremente começou a saudar os seus novos patinhos. Mas o último ovo demorou mais a partir e a mamãe pata começou a ficar nervosa. Finalmente, a casca quebrou e para a surpresa da mamãe pata, de lá saiu um patinho muito diferente de todos os seus outros filhos. — Este patinho feio não pode ser meu! — exclamava a mamãe pata. — Alguém te pegou uma peça! — afirmou a vizinha galinha. Os dias passaram e, à medida que os patinhos cresciam, o patinho feio tornava-se cada vez mais diferente dos outros patinhos. Cansado de ser gozado pelos seus irmãos e por todos os animais da vizinhança, o patinho feio decidiu partir. Mesmo longe da vizinhança, o patinho não conseguiu paz, pois os seus irmãos perseguiram-no por todo o lago, gritando, — És o pato mais feio que já vimos! E para onde quer que fosse, todos os animais que encontrava faziam piada dele. — Quem hei eu de fazer? Para onde hei de ir? O patinho sentia-se muito triste e abandonado. Com a chegada do inverno, o patinho, cansado e cheio de fome, encontraram uma casa e pensa, — Talvez aqui encontre alguém que goste de mim! E assim foi! O patinho passou o inverno aconchegadinho numa casa quentinha e na companhia de quem gostava dele. Tudo teria corrido bem se não tivesse chegado a primavera e com ela um gato malvado, que enganando os donos da casa, correu com o patinho para fora dali. — Mais uma vez estou sozinho e infeliz! suspirou o patinho feio. O patinho seguiu o seu caminho e, ao chegar a um grande lago, refugiou-se junto a uns juncos e ali ficou durante vários dias. Um dia, muito cedo, o patinho feio foi acordado por vozes de crianças. — Olha, um recém-chegado! — gritou uma das crianças. — Todas as outras crianças davam gritos de alegria. — E é tão bonito! — dizia outra. — Bonito? De quem estão falando? — pensou o patinho feio. — De repente, o patinho feio viu que todos olhavam para ele e, ao ver o seu reflexo na água, viu um grande e elegante cisne. — Oh! — exclamava o patinho admirado. — Crianças e outros cisnes admiravam a sua beleza e cumprimentavam-no alegremente. Afinal, ele não era um patinho feio, mas um belo e jovem cisne. A partir desse dia, não houve mais tristezas e o patinho feio, que agora era um belo cisne, viveu feliz para sempre.